E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os dois jogos que abrem a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, beleza? Nós temos um clássico do Guarani contra a Ponte Preta, temos o jogo do Cuiabá contra o Juventude também, então fica comigo até o final do vídeo, mas não esquece, né? Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque sempre que eu postar conteúdo por aqui, vocês vão estar recebendo, beleza? Vamos lá para a análise, sem muita enrolação, nós temos aqui o Guarani enfrentando a Ponte Preta, é um clássico de Campinas, na última partida que eles se enfrentaram, Eu lembro que a Ponte Preta venceu por 2x0 aquela partida e o Guarani depois daquele jogo contratou o técnico Felipe Conceição para comandar o time do Guarani O treinador da Ponte Preta é o mesmo, né? Só que naquela época o treinador que hoje é da Ponte Preta era como interino, ele estava como interino o Fábio Moreno E aí agora está como técnico efetivo aí, e é um jogo muito importante, porque além de ser clássico, as duas equipes estão em briga direta Para conseguir se classificar para o G4 aí, para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro A pontuação é bem próxima, estão aqui bem próximo também do Cuiabá, né? Então, esse jogo aí vai ser importantíssimo Do lado do Guarani, o Guarani infelizmente vem com muitos desfalques para essa partida O Júnior Todinho, que é o artilheiro do time, não treinou Dentre esses, tem 5 baixas por coronavírus E dentre essas 5 baixas, alguns desses jogadores eram titulares que estavam vindo jogando com frequência, né? Como é o caso do Pablo, do Bruno Sávio, do Marcelo também Então, todos esses são desfalques do time do Guarani para essa partida Do lado da Ponte Preta, a Ponte Preta, pelo contrário, não tem desfalque, tem retornos importantes Tem o Apodi, que volta depois de suspensão, tem o Dawan, meu brother Dawan Tem o Oyama também, que volta aí para esse jogo da Ponte Preta Então, eu acredito que a Ponte Preta não perde essa partida Tem grande chance de sair empatado, mas como o Guarani está muito desfalcado Ponte Preta está com retornos importantes Então, a minha sugestão de aposta é mais 0,25 Ponte Preta, beleza galera? Acredito que a Ponte Preta possa vencer ou empatar essa partida No próximo jogo, às 21h30, nós temos a partida do Cuiabá contra o Juventude O Cuiabá vem para esse jogo depois de um empate contra o Cruzeiro em 0x0 Enquanto que o Juventude conseguiu vencer de virada a equipe da Ponte Preta Então, para esse jogo aí, é briga direta também aqui pelo G4 Os dois jogos de hoje à noite vão ser muito legais para se assistir Porque é jogo que vale muito para essas duas equipes E essa reta final do campeonato também, não pode perder pontos Porque se não, pode ser muito importante lá no final da competição O que é que eu acredito que pode acontecer aí nessa partida, né? Eu vejo aí, deixa eu puxar aqui minha precificação Eu vejo aí uma tendência para empate nessa partida Porque é um duelo bem equilibrado E nós temos lá na 188bet A casa de apostas oferecendo mais 0x25 Juventude Então, acredito aí que tenha valor Porque o jogo é tendência para empate E o mais 0x25 a favor do Juventude No meu ponto de vista, tem valor Beleza, galera? Então, essas são minhas duas sugestões de apostas que eu deixo aqui para vocês Mais 0x25 a favor dos visitantes Lembrando que essas cotações, esses mercados Você encontra lá na 188bet Se você ainda não tem conta, o link para se cadastrar está na descrição Fortalece aí o canal, se cadastrando através do link E se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram Entra aí também, o link está nos comentários, beleza? Tamo junto Qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários aqui para vocês O jogo do Palmeiras contra o River Plate Eu vou fazer análise no outro vídeo que eu vou estar postando ainda hoje Fica ligado aí